Ganhe dinheiro com o turismo. Workshop em Luiz Correia, litoral do Piauí, no Centro de Convenções do Sesc Praia. Veja o sucesso de Bonito do Mato Grosso do Sul. A experiência de Viçosa no Ceará. A Rota das Emoções. Serras Nordeste. Os festivais culturais e gastronômicos. Palestras, vídeos e exposições. Dia 21 de novembro, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções do Sesc Praia, em Luiz Correia. Você é nosso convidado.